MÚSICA 8 MÚSICA Rapaz, que puxada que esse torno deu, na contramão e o goiadeiro foi lá pra mim. Slar e não deu conta de derrubar, Slar Ribeiro é a final do berço do Rodeio em torno do Brasil. Olha, na minha humilde opinião, eu fiquei cansado de ver esse homem fazer força nesse bifão. Olha que torno difícil, estilingadão, puxando, ele ameaça ir pra esquerda, quebra a roda, puxa ele duas vezes e em cima da mão... Ele tem 30 segundos, tá no bloco, Fernando Henrique Molaes, nosso jovem já entendeu que deu condições, abriu uma pantera, esse apicô, é todo o engenho, vai com outra mão, mas Fernandinho, apicô, condomínio o Super Bulls. E ele tem que ser estudado, viu, velho, porque olha que pretinho que tem. Seu dois e uma na direita, o Wilton Leite é você, abriu uma pantera, é dilúvio, é do condomínio o Super Bulls, quem sabe agora puxa uma estrela na contra dele, botão aberto, boi! Seu tato em cima da boneca, desceu fora! O Wilton Leite é na mão de bola, melhor ainda, montando então, Slar Ribeiro! O Wilton Leite é um ganho do painel de começo da TVA ainda, olha um 40... O Wilton Leite é um ganho do Júnior, sai do mal, que foi velho. Abriu a porteira, o Ednelio Rodrigues é o coronado, vai Ednelio! Quem sabe agora, julgado pra rodar! Tô ligado, brancendo na faculdade, esquerda, direita, esse bola aí, Ednelio! Ednélio Rodrigues Lá da Rondônia Pela Liga Nacional Ismar Ribeiro É, de 20 a 30 de julho Eu tô lá no Aliquemes Passa uma semana, eu vou pra Juíno Eu vou ficar lá que é a terra querida E o Caio vai esperando eu lá, hein, Faitarão Domínio Superbus Ele tá no croque, ele tem 30 segundos Pra autorizar Sua cidade inteira para a Pratibê Abre a porteira na grande disputa final Barreiro Condomínio Superbus Ismar Ribeiro Os de Altair É toro lendário Boial da Condomínio Superbus A última na final Abriu a porteira o Amadeu Alto Lendário Boial da Condomínio Superbus Humberto Quem não reza Quem não reza Assiste a essa montanha E vê como Deus pôs a mão A porteira no soluzinho Ele quer o título de Paulo de Faria Abriu a porteira a João Ricardo Vieira Ele tornou na contramão O Joel Tacou o corpo E esse no peito Silvão Ricardo Vieira Pode abalir O nome do João Ricardo Vieira Ao vivo em Pão de Faria Sai o vícto do nosso rodeio O rapaz Foi tudo Só teve um na mão dele Agora eu vou mostrar pra vocês Por que que esse homem Faz parte da elite Rock Rock Condomínio Superbus O competente Chega na porteira Os nossos salmaminas Será um naio do Jefferson E não carra Abriu a porteira A tua casa parecida É um rock rock Ele é duro Destaca Jogo braço Pulando em cima Da munheca Pegando no joelho Desse pula Humberto Júnior Ele comemora demais Ismar Ribeiro Ele comemora Porque esses três primeiros pulos Foi de arrancar as manchas Do touro do lobo E ele joelha nele Ele não decide Ele entra rodando Ele busca o pulo E ele sabe Que se ele não assumir a liderança Agora Pelo menos a segunda Colocação é dele Só que eu acho Que ele é Legenda Adriana Zanotto